Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã eu te convido a ouvir as afirmações poderosas para que você tome um novo rumo em sua vida, para que você programe a sua mente em busca de mudanças, em busca de hábitos e costumes. Estas afirmações devem ser ditas especialmente quando você acorda, para que você comece o seu dia com entusiasmo, confiança e a certeza de que o universo está te guiando para as melhores oportunidades da vida. Eu peço que você repita junto comigo, dizendo com verdade, querendo de verdade que as mudanças ocorram em sua vida. Faça este exercício por pelo menos sete dias e observe como sinais e sincronicidades podem começar a aparecer na sua vida para provar que a mudança desejada está para chegar. Vamos lá. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu construo todas as minhas experiências. Eu sou um rio transbordante de alegria. Meu corpo é saudável, minha mente é brilhante e minha alma está tranquila, na certeza de que tudo sempre dá certo. Eu escolho pensamentos poderosos. Eu escolho a vibração do poder. Eu recebo talentos infinitos do universo. Tudo o que não serve mais é deixado para trás a partir de hoje. Eu perdoo aqueles que me prejudicaram no passado e eu os abençoo definitivamente. Nesta manhã, eu mergulho no oceano do amor verdadeiro e universal. Nesta manhã, eu mergulho no oceano da mudança. Todos os dias, minha mente, meu corpo e meu espírito são conduzidos ao caminho da felicidade. Meus pensamentos e sentimentos estão se tornando mais poderosos a cada dia. A energia criativa surge através de mim e me permite ter novas ideias, ideias brilhantes. Felicidade é uma escolha e eu baseio minha felicidade em minhas próprias realizações. Eu tenho o poder de modificar a minha vida. Eu tenho o poder de mudar a minha realidade. Eu tenho o poder de vencer os desafios cotidianos. O meu potencial de sucesso é infinito. A partir de hoje, eu estou tomando um novo rumo em minha vida. A cada dia que passa, eu me aproximo cada vez mais da vida dos meus sonhos. A minha vida já é incrível e cheia de realizações aqui e agora. Eu me abro a receber novas experiências que podem alterar a minha realidade para melhor. Meus pensamentos estão repletos de positividade. Hoje, eu abandono velhos hábitos e adoto novos hábitos ainda mais positivos. Eu sou uma pessoa admirada. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho determinação para mudar o que não me agrada. Eu vivo ao redor de amigos e familiares maravilhosos. Eu só me aproximo de pessoas que querem o meu bem. Eu reconheço o meu próprio valor e minha confiança está crescendo dia após dia. As pessoas que se aproximam de mim colaboram com a minha alteração de realidade. Eu atraio oportunidades de transformação o tempo todo. Eu escuto a inspiração divina. Eu sou a potência divina. Eu recebo a intuição necessária para tomar as melhores decisões. O meu futuro é uma projeção perfeita daquilo que eu imagino agora. Meus desejos estão sendo apoiados pelo universo. Meus sonhos se manifestam em realidade, diante dos meus olhos. Eu irradio beleza, charme e positividade. Eu estou em paz com tudo o que me aconteceu, porque eu sei que tudo o que acontece me conduz ao bem-estar. A minha natureza é divina. Eu sou um ser espiritual. A minha nova vida está apenas começando. A mudança que eu preciso está apenas começando. Nesta manhã, eu me coloco disponível para viver uma vida fantástica. Eu sou fonte de positividade e eu atraio coisas positivas para a minha vida o tempo todo. Se você quiser ter acesso a outras afirmações para reprogramar a sua mente, alterar as suas crenças que limitam a sua transformação pessoal, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e saber mais sobre o Método Alpha, o meu curso da Lei da Atração. Se você gostou deste exercício com afirmações, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu postar um exercício como este, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira. E que o universo conspire em seu favor. E que o universo conspire em seu favor? O que é isso?